Lembrando o passado Pra que a gente mude O bom Deus contribui E a paixão por ela Cá no peito trago O dobro de afago Ela me retribui Sei que muita gente Ri de quem se prende Mas ri certamente É porque não compreende A força do amor Que uma China possui Coisas que eu fazia Hoje eu lembro e não faço Pois no mar do amor Qualquer taura se afoga Sonhando acordado Com o futuro eu passo Quando a China bela Em meus braços se joga Foi ela que um dia Me atirou o laço Me pegou de jeito Vejam só que é droga Depois que esse laço Descerrou na espalda Eu que era um potro Perdido de balda Virei numa turma O mansinho de sol Pendurei meu laço Pra sempre num gancho Construí meu rancho Perto da Ristinga Sedito com a China Pra mar te alevanto Escutando o canto Da jacutinga Se acertemos bem Eu e a prenda dela E a pedido dela Eu vou deixar da pinga Plantemos a semente Da felicidade Se vier a chuva Da sinceridade Eu tenho certeza Que ela brota e vinga A todos os amigos Eu faço um convite Pra que nos visite Lá atrás do morro Pra ver de pertinho O meu mundo tão belo Um rancho singelo Sensuário e sem fogo Vai lá no galpão Vartura se enxerga Dois certos na verga Cavalo e cachorro Não sou nem a sombra Do quebra que eu era Ao lado da China Bonita e sincera A estrada da vida Eu tranquilo percoro Lá atrás do morro servir — Amém.